Música Oi, meu nome é Nibia Livni. Eu sou moradora deste lugar de Porto Alegre, que acho que é muito bonito. Mas não sempre foi assim. Aqui tinha um projeto de praça inacabado, abandonado, uns 30 anos atrás. Com os anos, a situação foi melhorando muito devagar e teve empresas que foram adotadas. A última empresa que adotou a praça fez esta maravilha de convívio. Não só entre as pessoas do bairro, como pessoas que vêm de outros lugares. A iluminação permite que as canchas funcionem à noite. Então, sempre tem movimento. Música Logo que essa praça foi criada, era muito bom. Eu frequentava até mais vezes, né? Mas com a violência do bairro, da comunidade, então eu me afastei um pouco. Então, eu costumo frequentar um pouco a praça. Trago minha família, né? Venho tomar um chimarrão, venho tomar uma cervejinha aqui na praça. É uma atividade mais básica, assim. Então, está faltando um pouco mais de atividade na praça. Antigamente, tinha mais, né? Tinha alguns shows que rolavam aqui na praça, né? Então, quem ocupa mais a praça hoje é a nossa escola, o Estado do Maior da Restinga. Quando tem Muamba, época de carnaval, que ocupa mais a praça. E a Semana da Restinga. Às vezes, eu passo aqui de manhã, eu deixo meu filho na escolinha. Então, eu passo aqui, aproveito o Wi-Fi, né? Que é livre. Só assim mesmo pra mim, curtir um pouco a praça. E às vezes, eu trago minha família. Não é sempre. Mas eu acho que falta muito, né? A comunidade, assim, deixou de frequentar muito em prol da violência também, né? A violência tomou um pouco de conta da nossa comunidade. Então, as pessoas de bem deixaram de frequentar um pouco essa praça, que é bela, né? Mas, infelizmente, a gente tá deixando as outras pessoas que não são de bem tomar conta desse lugar que era pra ser de todos, né? E, infelizmente, é isso. Oi, eu sou a Camila. Eu venho na Incó quase todos os dias. Eu trabalho aqui. E eu acho que o que me deu vontade de trabalhar aqui é porque as pessoas cansam, às vezes, de ficar só em apartamento, em prédios fechados. Então, vim pra praça, ao ar livre, hoje tá um dia lindo, no sol, na grama. Isso motiva muito as pessoas a saírem de casa, a fazer alguma coisa, fazer uma atividade física ou atividades de lazer mesmo. Tanto no final de semana que tem feriado ou domingo, enfim, a Incó está sempre cheia. É muito legal vir pra cá, tem muitas pessoas, tem gente fazendo todo tipo de coisa. Eles também botaram mais iluminação aqui na Incó, que deixou a Incó melhor ainda. Tu pode vir em qualquer horário da noite, da tarde, da noite, que tá sempre iluminada. E as praças são... e as quadras são revitalizadas também. Então, tem muita gente fazendo exercício o tempo todo, o que te traz segurança. Porque quanto mais pessoas tem na praça, mais segura tu fica. Eu acho que a praça também é bem aberta, o que te faz enxergar todos os cantos. E eu acho que é bem interessante, assim, adoro essa praça. É bem no meio de uma rua super movimentada, mas tu se sente um pouquinho fora da cidade. Sente mais na natureza, na grama, no sol. Bom dia, meu nome é Nelly Moura, moro na Restinga, estou da Esplanada. O movimento no fim de semana é bastante, pessoal. Toma chimarrão, né? Alguns vêm acessar a internet. O pessoal tá sempre em movimento, né? Eu sou Pedro Vargas, eu sou colombiano. Estou aqui em Porto Alegre há quatro anos, faço doutorado. E essa praça é uma das principais que eu visito, pelo mesmo espaço que a gente tem para os cachorros. É uma das poucas praças que tem um espaço limitado e tu consegue liberar eles tranquilamente. Eles interagem uns com outros, cansam e tu poupa um pouco da caminhada. Eu tenho um cachorro, eu venho sempre passear com o meu cachorro. Agora com o cachorroódromo ficou muito legal também. A praça oferece esse serviço, vamos dizer assim, que é muito interessante. Todo mundo adora trazer os cachorros ali, eles têm a maior liberdade. Uma história que não me inspirou, mas ficou gravada na minha cabeça, é a história do beija-flor da floresta. Vocês conhecem? Bom, eu vou contar. O beija-flor estava levando no seu biquinho água de um riacho, porque a floresta estava se incendiando. O beija-flor ia e voltava. A raposa lhe disse, mas o que estás fazendo? Perdendo tempo, isso não serve de nada. A resposta do beija-flor, eu acho que foi muito sábia. Eu faço minha parte. Eu faço minha parte.